Juntos somos mais de 700 mil eleitores na região. O poder de decisão está na minha, na sua, nas nossas mãos. O SBT Interior quer que o Oeste e o Noroeste Paulista se desenvolvam cada vez mais. Até outubro faremos uma cobertura especial com informações apuradas para você entender por quais motivos é importante eleger candidatos que conheçam de perto a nossa região. Eleições 2018. Meu voto, nosso futuro. Legenda Adriana Zanotto